Estamos de volta e comemorando o dia do fonodiólogo, conversamos agora com Denise Tersarial. Você que acompanha o nosso programa já conhece, ela já esteve aqui várias vezes, esclarecendo diversas dúvidas sobre o trabalho deste profissional e algumas especificidades de tratamento. Hoje, como é dia do fonodiólogo, ela vai falar de uma forma geral dessa profissão muito importante e necessária na comunicação humana. Bom dia, tudo bem, Denise? Bom dia, Paloma. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. No dia do fonodiólogo, né? Muito bem, a gente quer agradecer e já parabenizo você pelo seu dia. Obrigada. Denise, vamos começar falando sobre a área de atuação do fonodiólogo. Muitas pessoas sabem que existe a profissão, mas não tem uma noção da área de atuação, né? A abrangência dessa área. Onde pode atuar um fonodiólogo? O fonodiólogo é um profissional que trabalha com a comunicação oral e escrita. E o que envolve a comunicação oral e escrita? Envolve desde o som da voz, né? Então, é som da fala. Então, assim, trabalha com a voz, com a fala, com a audição. E os campos de atuação do fonodiólogo são muitos. Então, nós temos... A gente pode atuar desde no hospital, na clínica, no posto de saúde, na empresa, com artistas, na televisão, com políticos. Então, assim, na fonodiólogia, pelo nosso Conselho Federal de Fonodiólogia, o Conselho reconhece sete especialidades do fonodiólogo. Uma é voz, a outra é emoticidade oral, a outra é linguagem, que envolve linguagem oral e escrita, audição, saúde coletiva, disfagia e educacional. Então, a gente tem essas sete especialidades na fonodiólogia. Poxa, que bacana, bastante, né? Bastante. E vamos começar, então, com algumas perguntinhas já desde o início do desenvolvimento da criança. O desenvolvimento pelo gosto da leitura, ele auxilia no desenvolvimento da fala? Bom, o gosto da leitura, o que ele vai ajudar? Ele vai contribuir com o vocabulário, né? Então, quanto mais você lê, mais você tem a possibilidade de ampliar o seu vocabulário, você tem a possibilidade de realmente internalizar modelos, processos de frases, de organização de frases, de períodos. É lógico que a leitura, de fato, ela pode contribuir bastante para o aperfeiçoamento da fala. Entendi. E a dislexia, que é um problema que a gente vê que muitas pessoas têm, muitas crianças desenvolvem. O que é exatamente a dislexia e tem cura? A dislexia é um distúrbio de linguagem escrita. Então, a pessoa que é disléxica, ela tem uma dificuldade para aprender a ler e a escrever. É um problema neurológico, não tem cura, tem tratamento, tá? Então, assim, é muito importante que a dislexia seja diagnosticada e que essa pessoa possa ter um tratamento adequado. Existe legislação específica, inclusive, para os disléxicos fazerem provas na escola, fazer vestibular, né? Então, quando a dislexia é diagnosticada, existem leis, então, para amparar essa pessoa, não no sentido que ela não possa, ela dá conta da vida escolar com algumas estratégias que ela vai precisar usar, né? Então, por isso, é fundamental o diagnóstico e o acompanhamento do fonoaudiólogo. Perfeito. E o DPA, Denise? O que é o DPA? O DPA é Distúrbio de Processamento Auditivo, né? Muitas vezes as pessoas têm, a primeira questão que a gente pensa na audição é a pessoa escuta ou não escuta. E muitas vezes a gente pensa no quanto ela escuta. Então, se eu vou falar baixinho, ela vai escutar menos. Ou se eu falar mais alto, ela vai escutar mais. Então, existe uma questão que envolve a intensidade da nossa audição, né? E a gente também escuta em frequências diferentes, que vai desde o agudo, desde o grave ao agudo, né? A pessoa que, mais para que a gente possa escutar e interpretar, analisar, tudo aquilo que a gente ouviu, a gente tem vários caminhos que o nosso ouvir precisa fazer. Então, nós precisamos ter uma atenção auditiva, nós precisamos saber selecionar o som, localizar o som, discriminar um som do outro, selecionar esse som, por exemplo, aqui eu posso estar no meio de uma conversa, uma festa, mas eu tenho que ficar atenta ao que você está falando, então eu tenho que eliminar aquilo para escutar você. Então, a pessoa que tem distúrbio do processamento auditivo é uma pessoa que ouve, mas ela tem dificuldade de fazer essas, trabalhar com essas habilidades que eu lhe falei. Existem diferentes distúrbios de processamento auditivo, quer dizer, dificuldades indiferentes em uma ou mais dessas habilidades, né? Então, a pessoa com distúrbio do processamento auditivo, ela ouve, mas ela tem dificuldade de processar. Então, é o que a gente sempre fala, o que ela vai fazer com aquilo que ela ouve, tá? Então, o distúrbio do processamento auditivo é o que eu faço com aquilo que escuto, o que eu faço com aquilo que eu ouço, que entra no meu ouvido, que eu consigo captar. Mas como é que eu organizo isso? Como é que eu processo isso? Entendi. E a fanhosidade, tem tratamento? Bom, a questão do ser fanho está relacionada à nasalidade, tá? Então, se a pessoa pode ter uma hipernasalidade, então assim, o ar, em vez de, quando você está falando, ele sai mais pelo nariz do que pela boca, ou às vezes a pessoa tem uma hiponasalidade, que o ar, em vez de sair pelo nariz, nos fonemas que são necessários, ele sai, é, eu falei o contrário, né? Mas assim, ou o ar sai muito pelo nariz, ou o ar sai muito pela boca, tá? Em momentos que deveria ser ao contrário, tá? O motivo dos problemas de nasalidade são vários. Desde a fissura palatina, que é aquelas crianças que nascem com o palato aberto, né? O céu da boca aberto, que pode ser desde lá da campainha até aqui na frente, o lábio, só algumas partes, né? Que é bastante comum a criança que tem esse tipo de problema, a pessoa que tem o problema da nasalidade, até problemas neurológicos, problemas de respiração, enfim, os motivos são variados. Se tem cura, depende do motivo. Entendi. Aí vai depender da causa. Entendi. No caso das crianças que nascem com o palato aberto, tem cirurgia para fechar e corrigir? Tem, e isso deve ser feito rapidamente, né? No sentido assim, a criança que nasce com o palato aberto ou o lábio aberto, ela deve procurar orientações, no hospital deveria ter logo que ela nasce, mas enfim, é uma criança que pode fazer a cirurgia, que deve fazer a cirurgia. Existem épocas do desenvolvimento da criança que essa cirurgia é mais adequada para que seja realizada, que vai depender do tempo do crescimento da face e tudo mais. Então, não significa que a criança vá fazer a cirurgia na primeira semana que nasce, mas é que toda a orientação, até para como vai mamar, que posição coloca para ser alimentada, pode mamar no seio, não pode? Pode. Mas de que modo que vai mamar no seio? Então, toda essa orientação, as equipes que trabalham com crianças assim, são equipes, e mesmo o fonaudiólogo, né? Ele é habilitado para poder orientar nesse sentido. Entendi. E quem tem algum problema na linguagem oral, necessariamente vai ter problema na linguagem escrita também? Depende do problema na linguagem oral. Hoje, os estudos mostram que quase muitas das crianças que têm dificuldade na linguagem oral, no desenvolvimento da linguagem oral, são crianças de risco para problemas na linguagem escrita. Porém, isso vai depender muito dos motivos que tem, que fazem com que ela tenha, né? As causas na linguagem oral, e também do processo de trabalho, por exemplo. Ela fez um tratamento quando era pequena, ou como que foi feito o tratamento, que maneira que foi feito esse tratamento, o que se conquistou com esse tratamento, né? E para minimizar. A gente diria que é uma criança de risco, mas eu não posso afirmar que todas, 100%, vão ter problemas na linguagem escrita. Entendi. E a rouquidão? É um sinal de que alguma coisa está errada? A rouquidão é um sinal de que alguma coisa está errada. Então, assim, é importante que a pessoa, hoje, por exemplo, eu estou um pouquinho rouca, estou um pouquinho disfônica, tá? Mas, assim, a gente, eu também sou professora, eu sou professora na universidade, né? No curso de fonaudiologia, faz 20 anos, e a gente, às vezes, usa, apesar desse fonaudiólogo, você fala mais do que você deveria, mesmo você podendo tomar os cuidados necessários, né? Ou, às vezes, um vento que você tomou, alguma coisa assim, uma gripe que está chegando, né? Uma dorzinha de garganta pode trazer a disfonia, a rouquidão, tá? Mas, quando a pessoa perde a voz com frequência, perder a voz no sentido, não é ficar sem voz nenhuma, mas, assim, fica rouca frequentemente, ou fica por mais de 15 dias rouca, geralmente, a gente indica que a pessoa procure um especialista para verificar o que está acontecendo. Porque a rouquidão, sim, é um sinal de que alguma coisa não está funcionando bem nas suas cordas vocais. Perfeito. Já que você falou, então, dos profissionais da área, vamos abranger um pouco esse assunto. São inúmeros os profissionais que lidam com a voz, que é seu instrumento de trabalho, professores, locutores, apresentadores, repórteres, enfim. Como cuidar da saúde vocal desses profissionais? Bom, um conselho básico que qualquer profissional da saúde dá, mas, assim, nós, fonoaudiólogos, com certeza, é tomar água, tá? A água em temperatura ambiente é fundamental. Então, essa história de que, ah, eu vou tomar um gengibre, fazer não sei o que lá, não, o negócio é tomar água, né? Pastilhas, a gente diz, evita, porque muitas vezes você chupa a pastilha, pensando porque ela dá uma sensação de amortecimento e você acaba forçando mais do que deveria, né? Se você usa muito a voz, naquele dia vai fazer uso, né? De preferência, assim, que você não coma chocolates, por quê? Porque você tem, ah, o chocolate, ele dá, ele favorece a criação de um muco na região ali das pregas vocais e isso pode fazer com que você tenha que ficar fazendo, pigarreando, que é o que vai, muitas vezes, dificultar também, né? Ou desfavorecer a voz. Então, assim, são vários caminhos que a gente fala, acho que hoje já é muito dito, né? Por exemplo, os cantores, os que trabalham, principalmente os cantores da noite, né? Que tem um velho, a ideia de que, assim, beber é bom porque a voz fica melhor, isso é uma mentira, muito pelo contrário, conhaque é bom porque a voz fica melhor, pode ficar no momento, mas se você tomar conhaque, a tendência é que você vai perder a sua voz, né? Ou a sua voz vai piorar ao longo da sua vida. Perfeito. São várias dicas, né? O ideal é que um profissional da voz sempre tenha o acompanhamento de um fonoaudiólogo, né? É, tenha, não que precise necessariamente fazer, assim, uma terapia semanal e tal, mas, assim, na medida que ele fez um trabalho de orientação, ele faz uma manutenção com o fonoaudiólogo, né? É muito importante que aconteça isso. Perfeito. Denise, muito obrigada. Parabéns novamente pelo seu dia e Viva Bem estará sempre de portas abertas para recebê-la. Eu que agradeço, Paloma, e quero aproveitar a oportunidade, então, para parabenizar também todos os meus colegas de profissão, né? Meus ex-alunos, hoje meus colegas de profissão, que estão aí espalhados por todo esse Brasil. Que bacana, muito obrigada. Obrigada a você. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Tchau. 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 Tchau.